Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês gente? Graças a Deus né? Estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo muito bacana, muito legal Mas antes eu peço a vocês aí que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo Ative o sininho e comente o que vocês achou aí, tá bom? É um vídeo muito bacana gente É isso mesmo Mas principalmente para quem às vezes está desempregado né? Esse vídeo vai servir muito para vocês, tá bom? É isso mesmo, vou estar mostrando para vocês aqui Eu já falei sobre as forminhas para fazer cofrinho né? Mas é muito caro Então Vou estar passando para vocês aqui Eu já mostrei no outro vídeo essa forminha aqui Você compra o cofrinho de porquinho de plástico e corta ele no meio E tem esse também aqui Tem esse aqui também, esse que é o porcão Um porco maior E vende muito gente, cortei ele no meio também Tá meio sujo, vou mostrar para vocês a peça que eu fiz Vou mostrar para vocês o tanto de peça que eu fiz com eles Pessoal a gente está desempregado Você pega um porquinho desse, porquinho desse é baratinho Naquele meio de cidade custa mais que uns 5 reais Nem isso No máximo uns 3 reais Porquinho de plástico Você corta ele no meio E começa a fazer os seus porquinhos de gesso Depois você vai ganhando dinheiro e comprando mais forminha Para fazer muito de uma vez Eu tenho mais aqui, tem várias aqui Para fazer muito de uma vez Vou estar mostrando para vocês aqui Os que eu fiz Para vocês verem como que sai A perfeição que sai E vocês não estão investindo em forma Cara, né Porque essas formas que eu tenho aqui Essa de fibra aqui por exemplo Já mostrei várias vezes aí Essa aqui é de fibra Da garça Inclusive eu estou até vendendo ela Fazendo a 200 reais Tem mais Tem mais, tem 4 aqui Pronto Comprou Chega rapidinho Né Ó Aí para vocês É o tanto de porco que eu fiz Olha o tanto de cofre Olha aqui Olha lá gente Aí Tudo com as forminhas De plástico Ó Ó Aí a perfeição que sai Olha esses porquinhos aí Tá vendo Ó Aqui Esse pequenininho Esse maior né Quanto mais forma Você tiver 10 Mais forma de plástico Que vocês comprarem Com esse cofrinho Vocês enchem muito de uma vez Faz muito de uma vez Olha aí ó Tá vendo Então Às vezes a pessoa Tá desempregada Você sai Que você ir vendendo Na rua aí No centro da sociedade Rapidinho Você põe 200 reais No bolso Pode vender Dá 20 reais Viu Você vender 5 dele aí Ó Você já recada Um bom dinheiro Né 5 10 Você vende uns 10 Ou mais Gente por dia Viu Menos de 10 Você não vende fácil Não Vende mais É muito bom De vender Tá vendo Então Com as dias A oportunidade A gente mesmo Faz ela Né Ó Eu entreguei Loja Né Então Eu tenho Muito com as dias Já tenho A minha freguesia Igual Aquelas Aquelas Garças Aqueles Flaminos Que eu fiz Já entreguei Tudo E tem Mais isso aí Tô fazendo Mais ainda Tem as galinhas Aqui As galinhas Já é Forma de fibra Ó Vou fazer mais Vou encher A partilha Tô vendo A partilha Desvaziou Ó Só enquanto Faz Vende tudo Né Então Vai ficar A dica aí Gente Quem tiver Desempregado Aí Ó E se serve Ó Uma boa oportunidade Pra vocês aí Ó Tem em cima Também Ó A coruja O porquinho Diferente Só que Esse porquinho E a coruja Tudo É de forma De fibra Que eu faço Esse galinha Aqui também É Tá vendo Então O porquinho É o que mais Vende É o tradicional Né Pra juntar As moedinhas Ó Pra dar De presente O povo Usa muito Pra dar De presente Né Tá menino Que agora Dá no quarto Pra ir juntando As moedinhas Então Faz isso aí Gente Tá desempregado Você mesmo Se vira Do seu jeito Aí Ó Tá bom Isso é só Uma dica Aí Né Pra galera Aí Tá bom Então Se inscreva No canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Ative o sininho E comente O que vocês achou Da ideia Né Então Tchau Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Gente